Pescadores da colônia Z13 em Guriri receberam na última sexta-feira mais um equipamento para agilizar o desembarque do pescado quando chegam do alto mar. Segundo a presidente da entidade, uma velha reivindicação que foi atendida. Isso é uma reivindicação feita há muitos anos. Desde 2000 que a gente vem reivindicando, na verdade a gente reivindicava um guincho. E aí foi aprovado, foi tudo feito, mas nunca saiu. Quando foi em 2016, eu tive o prazer de ter a parceria do doutor Alejandro, que abraçou essa causa com a gente. E aí foi feito várias reuniões e numa dessas reuniões nós decidimos, ou seja, nós não, os pescadores decidiram que era melhor, em vez do guincho, ser o trator, porque o guincho ele seria fixo, então ele traria só aqui na frente. E o já trator não, o trator é móvel, então ele pode buscar tanto o pescador que está aqui na frente, como que está mais distante. A gente estava num sofrimento aí, que tinha que ir 5, 6, 7 para empurrar o barco aí, e graças a Deus aí conseguimos o tratorzinho aí para, vixi maria, e agora vai ser bom demais para a gente aí, o trator. Marcelo, pesca há quanto tempo? Eu sou um dos mais novos aí, vai fazer uns 6 anos que eu estou aqui, 5, 6 anos, mas tem uma galera mais velha aí. Antes, os pescadores perdiam tempo arrastando os barcos carregados de pescado. Isso aí está sendo um presente, uma coisa muito especial para os pescadores que sofrem muito para trazer o barco para a areia, eles chegam até lá embaixo na água e eles têm que puxar com as forças, próprias forças deles. Então a gente vem lutando há muito tempo para conseguir algo que pudesse ajudar eles, e a gente está recebendo com o maior carinho, com bastante amor, e que isso siga legal, a gente espera que eles cuidem bem. Uma parceria entre o Incaper e a Secretaria de Agricultura, que realiza levantamentos das principais demandas nas associações de agricultores e pescadores no Estado, atendeu a reivindicação dos pescadores. Na verdade nós temos uma relação muito estreita, que o responsável na Secretaria de Agricultura pela ação da pesca é o Alejandro, que é nosso técnico do Incapé, que está a serviço da SEAG. Ele saiu de São Mateus, por indicação nossa, para assumir lá a área da pesca dentro da Secretaria de Agricultura. Então ele corre o estado inteiro, vendo a necessidade de todas as comunidades, todas as colônias de pesca, também da agricultura, ele abraça os dois segmentos. E aí quando veio uma oportunidade, tem uma demanda aqui da Z13, de um trator, para facilitar o trabalho aqui da retirada dos barcos e tal. E conseguimos um trator que estava em outro local subutilizado, e a gente faz esse remanejamento para conseguir realmente atender melhor o interesse público com o recurso público. Então foi essa a dinâmica que a gente atendeu. Houve a demanda e a gente buscou como atendê-la, já tendo um equipamento já disponível na Secretaria.